Eles eram jovens e corajosos, queriam desafiar o mar e se tornaram os pioneiros do surf no Rio Grande do Sul. A Daniela Ungaretti foi conversar com dois precursores do esporte. Um construiu a primeira prancha aqui no estado, o outro usou a tábua para se aventurar nas ondas de torres. Histórias que você descobre agora no Ode Casa. No cinema, Marilyn Monroe fazia o público masculino suspirar. O som do rock começava a empolgar a juventude. E as ondas gigantes do Havaí atraíam jovens dispostos a desafiar o mar em cima de uma prancha. O ano, 1955. Por aqui, as gaúchas desfilavam seus maiôs e até um pouco de ousadia na beira da praia. Os homens se exibiam em performances atléticas. Foi nessa época, aqui na Praia Grande, em Torres, que o surf começou a ser praticado no Rio Grande do Sul. Mas as primeiras experiências não foram fáceis, não. A prática de deslizar sobre as ondas iniciou com um desafio a mais. Manobrar uma tábua de madeira pesada e enorme. A prancha tinha três metros de comprimento e a estrutura era de madeira de cedo. A ponta e a traseira eram maciças. Detalhe, não tinha quilha, apenas uma pequena inclinação. Foi toda pintada com tinta óleo amarela e, em cinco dias, estava pronta. A ideia de fazer a prancha foi do Oscar, que desde criança passava as férias em Torres. Ele tinha 19 anos quando, junto com o irmão, construiu a prancha amarela a partir de uma foto, sem qualquer projeto. O que que tu acha que a gente fazia aqui, dois meses? Nada. Nada. Só temos uma coisa aqui, é dizer, fiar esse mar e inventar uma brincadeira com esse mar. Ah, vamos fazer um jacaré, aí vamos inventar um negócio. E começamos a fazer jacaré. No Havaí estão fazendo umas pranchas assim, ó. Alguém trazer uma revista e tal. Essas taubinhas nossas aí já eram muito boas, muito boas, mas já eram. Temos que fazer umas taulas dessas. E aí a gente começou a procurar e não achava. Fomos lá, desenhamos, fizemos as peças. E aí está a prancha amarela, gravada em um vídeo feito quase 60 anos atrás. Não tivemos muita facilidade para manobrar ela. Por quê? Porque nós deixamos uma inclinação embaixo, entre as taulas e compensada para fazer maquilha, mas não era suficiente. Quando a onda era grande e a gente queria pegar uma daquelas boas, grandes, a gente quando queria cortar a onda, ela saia delisando e... Depois da façanha, o Oscar estudou engenharia e trabalhou no Rio de Janeiro. Hoje vive em Torres, bem perto do mar. Sempre gostei do mar. Sempre gostei do mar. E o surf é uma das oportunidades que você usufruir do mar. É muito bom. É muito bom. Foi um prazer conhecer o senhor, ouvir as suas histórias. Muito obrigada por nos receber tão bem na sua casa. Olha, e eu também fico todo satisfeito, principalmente porque você acreditou nas minhas histórias. Acreditei, sim. Tudo de bom, seu Oscar. Muito obrigada. Obrigada. Mas olha, Boa de Casa ainda não acabou. Hoje é especial porque nós vamos fazer mais uma visita. Dessa vez com aquele que testou a prancha fabricada pelo seu Oscar e que foi um dos primeiros surfistas aqui do Rio Grande do Sul. Jorge Gerdau e Johan Petter é um dos principais empresários brasileiros e um apaixonado pelo esporte. Surfou por quase 40 anos e, como todo pioneiro, iniciou com uma boa dose de coragem. Tomando tombo, bebendo água. Caldo. Essa prancha a gente tinha que subir nela com um pé de pato, outro não, né? Porque pra subir com dois pés de pato é impossível. Então a gente pegava a onda, subia e remava pra pegar a velocidade. É um esforço enorme, mas é um teodeirismo na tentativa de pegar a onda, né? Passamos os anos levantando de madrugada e tentando pesquisar naquele lugar. Hoje vai ser boa a onda. Hoje a rapaziada tem isso no... Muito fácil com internet, etc. Nós fazíamos isso no feeling, no nariz. Torres, pelo fato de ter aqueles morros, tinha arrebetações bastante boas. O fundo tinha onda que quebrava e tinha ondas grandes. Eu subo um pouquinho, às vezes, na prancha, assim, só pra nadar, né? Vamos dizer, o exercício, né? É muito bom. Matar as saudades, né? Todo esporte é bom. Esporte em grupo, assim, melhor ainda, né? E o esporte com a natureza, eu também valorizo muito, né? Então, tem esses fatores que mexem com a emoção da gente.